Tá chegando o povo da Pompeia Peço que Deus abençoou Nada se compara a esse amor Vambora, 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 vambora Alô Pompeia, tá todo mundo aí? Ah, moleque Solta o bicho Alô, comunidade Canta, canta, canta Que é de ouro Meu coração é comunidade Faz o sonho acontecer Pompeia guerreira, chegou sua hora Seu mando reluz o poder do saber Meu coração é comunidade Faz o sonho acontecer Pompeia guerreira, chegou sua hora Seu mando reluz o poder do saber Águia Águia Em suas asas vou voar E no caminho da sabedoria Páginas da história decantar Eu sou eu No elo perdido O tempo é o meu Senhor Na busca da revolução Criar e superar Limites da imaginação Amém de dominar Amém de dominar Jamais deixar de acreditar Brincar que Deus É criar a vida Desafiar Desafiar Surpreender Na extensão Na extensão Amém de dominar Uma lição que for Sou aprendiz do criador Em cada traço que dá visto no papel Vou desenhando o meu destino No horizonte vejo um novo apareceu Ao mestre Ao mestre meu respeito e carinho Ao mestre meu respeito e carinho Ao mestre meu futuro começou É tempo de paz e esgastado com o amor Águia Águia Chegou sua hora Seu manto reluso Podendo saber Meu coração É comunidade Faz o sonho acontecer Com fé Com fé Chegou sua hora Seu manto reluso Podendo saber Águia Águia Em suas razas vou voar Vou voar E no caminho da sabedoria Páginas da história decantar Sou eu Sou eu No elo perdido Um desalvador O tempo é o meu Senhor Na busca da evolução Criar e superar Limites da imaginação A mente dominar Jamais deixar de acreditar Brincar de Deus É criar a vida Desnaviar Surpreender Na explosão A dor O mar e o salpão Que coisa linda Sou aprendiz do criador Brincar de Deus É criar a vida Desnaviar Surpreender Na explosão A dor O mar e o salpão Sou aprendiz do criador Em cada braço Em cada braço Que rabisco no papel Vou desenhando o meu destino Horizonte Horizonte Vejo um novo alvorecer Aumente Aumente E meu respeito E carinho É nova era O futuro começou É tempo de paz Rescatar o valor Razão do meu viver Águia Razão do meu viver Canta meu povo É isso que Deus abençoou Nada se compara a esse amor Meu coração é comunidade Faz o sonho acontecer O pé é guerreira Chegou a sua hora Seu anto reluto Poder tu saber Meu coração é comunidade Faz o sonho acontecer O pé é guerreira Chegou a sua hora Seu anto reluto Poder tu saber E que a luz divina nos ilumine O caminho da vitória Solta o bicho